Boa tarde! Estamos hoje reiniciando a nossa tarde da mesa. Que você possa ser muito abençoado, abençoada, através de cada ministração. Hoje, aproveitando a oportunidade do local onde eu estou, quero estar meditando com você sobre uma passagem que está registrada no livro de Mateus 14. E a nossa reflexão desta tarde é andando acima da tempestade. Então esta passagem do livro de Mateus fala para nós os discípulos de Jesus atravessando o mar da Galileia. Era uma travessia de mais ou menos 21 quilômetros. Quando o vento forte começou a soprar, aconteceu uma tempestade repentina. Ondas gigantes vinham sobre o barco. Os discípulos estavam remando contra a força do vento, tentando inutilmente controlar o barco. De repente, eles viram alguém caminhando sobre o mar. Eles ficaram completamente apavorados. Como alguém poderia andar sobre as águas? Seria um fantasma? Jesus vai se aproximando e diz, não tenho medo, sou eu. Pedro, Pedro, um dos discípulos, teve tanta ousadia, uma fé em Jesus. Ele disse, Senhor, ordena que eu também ande sobre as águas. Jesus disse assim, vem Pedro. E Pedro foi. E enquanto ele manteve o seu olhar firme em Jesus, ele pôde andar sobre as águas. Ele experimentou de forma literal a ação sobrenatural de Deus sobre a criação. Mas no momento que ele se concentrou no vento e nas ondas fortes, ele começou a afundar. Pedro, ele não pediu ajuda aos discípulos que estavam dentro do barco, nem pensou em confiar em suas habilidades para escapar daquela situação tão difícil. Pedro simplesmente clamou ao Senhor por socorro. Ele sabia que Jesus era o único que poderia ajudá-lo naquela situação tão difícil que ele estava vivendo. Pedro disse, Jesus, socorre-me. E Jesus prontamente estendeu a sua mão e segurou Pedro. E ambos entraram no barco. Jesus acalmou aquela tempestade, aquele vento. Jesus, o Criador do Universo, pode sim desafiar as leis da natureza. Portanto, nós podemos descansar na certeza que as mais altas ondas sempre estarão debaixo dos pés do Senhor, não importa o tamanho das ondas. No livro de Naum diz que o Senhor, ele faz um caminho na tormenta e na tempestade. Jesus, ele anda sob as águas e sempre vem nos socorrer. Ele é o mesmo que abriu o Mar Vermelho e o Rio Jordão para o seu povo passar. É o mesmo que se apresentou a Moisés dizendo, eu sou. Ele se apresentou aos discípulos dizendo, sou eu. Não tem mais. Eu sou. Não tenho medo. Esse milagre nos ensina a confiar nele, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio aos ventos fortes. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que 2021, você faça um propósito de estar olhando para Jesus sempre. Ele é aquele que anda acima das tempestades. E nós com ele andamos também. Deus te abençoe muito. Deus te abençoe muito. Deus te abençoe muito. Legenda Adriana Zanotto